Alô, pessoal que está se preparando para o concurso da Prefeitura de Novo Hamburgo. Agora que está chegando perto do dia da prova, nós preparamos um aulão presencial, um aulão pré-prova, para que vocês possam revisar os principais pontos dos conteúdos que deverão aparecer no dia da prova. O nosso aulão vai ser realizado uma semana antes da prova, para que vocês tenham tempo após o aulão de estudar em casa os pontos que nós vamos falar para vocês no aulão. Por isso que o aulão não vai ser na véspera e vai ser uma semana antes da prova, nosso aulão pré-prova para o concurso da Prefeitura de Novo Hamburgo. Pessoal, o aulão vai ser realizado em Porto Alegre e nós teremos a seguinte programação. No sábado, nós teremos aulão somente para os cargos de assistente administrativo e guarda municipal. No turno da manhã, no sábado, das 8h30 ao meio-dia, é o aulão para assistente administrativo com os conhecimentos específicos. Esse conteúdo vai ser trabalhado pelo professor Sérgio Elizandro, que é administrador aqui na Prefeitura de Porto Alegre e também trabalhou esse conteúdo no nosso curso por videoaulas. Quem vai fazer para a guarda municipal, no turno da tarde, no sábado, da 1h30 às 18h, eu estarei trabalhando com vocês os conteúdos específicos de guarda municipal. Vamos fazer uma revisão sobre os principais pontos também que devem aparecer, sempre com foco, é claro, na banca, no Instituto AOACP. E no domingo, nós temos aulão para todos os cargos. Porque para todos os cargos nesse concurso, o conteúdo básico é igual, que é legislação, raciocínio lógico e língua portuguesa. Então, no domingo, para todos os cargos, nós teremos das 8h30 ao meio-dia a legislação, que eu vou trabalhar com vocês, revisando os principais pontos. Raciocínio Lógico, da 1h às 4h15, com o professor Eloy Júnior, que também trabalhou esse conteúdo no nosso curso por videoaulas. E das 16h30 às 19h, fechando o nosso domingo, o professor Juliano Viegas, professor de português também aqui do curso, que vai trabalhar também questões aí do Instituto AOACP, mostrando como que o conteúdo deve ser cobrado. Em todas as aulas, nós vamos dar as dicas também daquilo mais importante de vocês estudarem e revisarem nessa última semana, para que vocês cheguem na semana seguinte com condições de alcançar o melhor resultado. Então, este é o nosso aulão. E aí, como é que funcionam as inscrições? Bom, se tu vai fazer para assistente administrativo, tu te inscreve no aulão de assistente administrativo e tu vai participar da aula, no sábado de manhã e domingo o dia todo. Quem for fazer para a guarda municipal, faz a inscrição para a guarda e vai ter aula no sábado de tarde e no domingo o dia todo. E se tu não vai fazer nem para assistente administrativo, nem para a guarda municipal, tu pode se inscrever só no aulão do domingo, dia 1º de março. E aí nós teremos lá, então, das 18h30 às 19h, esses três conteúdos da parte básica do edital. As inscrições para o aulão são feitas pelo meu site, www.gustavofregapani.com e, por enquanto, nós teremos inscrições somente antecipadas. Se sobrar vaga, nós poderemos ainda ter inscrições lá, mais próximo da data da prova. Bom, o aulão é realizado em Porto Alegre, na rua Vigário José Inácio 613, ali no Centro Histórico, pertinho da Avenida Salgado Filho. Esse é o nosso endereço. E as inscrições, então, ficam pelo site. É importante que você que está me assistindo vá logo se inscrever, porque as nossas inscrições para esse aulão serão por lotes. Nós temos um valor divulgado para o primeiro lote, depois iremos para o segundo e para o terceiro, conforme os alunos vão se inscrevendo. Então, se tu está decidido a fazer o aulão, não perde tempo. Acesse o site, faça a tua inscrição para garantir o melhor preço. Junto com esse vídeo, tem aqui abaixo os links, onde você pode ver os preços para fazer só o aulão do domingo, ou para fazer para a guarda municipal, ou para assistente administrativo. E quem for fazer para os dois cargos, porque era possível se inscrever tanto para a guarda quanto para assistente, também é possível fazer todo o aulão. Tem ali a inscrição também no site, nessa opção. Certo? Então, é isso, pessoal. Esse é o nosso aulão a ser realizado nos dias 29 de fevereiro e 1º de março aqui em Porto Alegre. E eu espero vocês para juntos fazermos esta grande revisão para que vocês cheguem na prova com condições de alcançar o resultado desejado, conquistar essa vaga na Prefeitura de Novo Hamburgo.